Olá pessoal tudo bem? Eu espero que estejam todos bem e se cuidando. Vamos com mais uma aula de um dia a noite. Hoje a gente vai fazer um exercício muito simples, comida parada, com elevação de pernas depois. Eu vou fazer um exercício para fortalecer o seu abdômen, abdominal, elevação de pernas. E para o final a gente vai fazer uma técnica de bode, né? De bode, tarutoshi, certo? Espero que vocês procurem praticar todo dia um pouquinho, todos os bodes já foram apresentados. E mais um golpe diferente hoje, certo? Então, corrida parada. 3 sets de 30 segundos de corrida parada. Fez essas 3 sets e depois retornando o joelho. Basta aqui até. 3 sets de 30 segundos também dessa mesma forma. Corrida parada aqui e depois levantando bem o joelho. Vai ter problema aqui, vocês vão ficar cansados. Faz um pouquinho, descansa e faz de novo. Vá para o topo melhor. Então aqui, topo, vem, dobra a perna e vai de novo. Tem gente que gosta de fazer a perna esticada. Pode fazer? Pode também. Mas o correto seria, né? Dobro aqui e faz. Fez as 3 sets de 30 segundos. Vamos para a elevação de pernas. Tem pessoas que gostam de colocar a mão aqui na cabeça. Tem pessoas que gostam de colocar a mão no peito. Tem pessoas que sentem mais a vontade aqui. de colocar a mão no peito. Chica bem a perna. Sem encostar o pé. Na volta, então. 3 séries de 30 segundos. Executando este exercício, vamos compartilhar. Ayotoshi. Destro, direita, esquerda, direita. Um detalhe importante. Direita, esquerda, direita. Direção do dedão no calcanhar do pé da frente. Importante. Direita, esquerda, direita. O pé vai ficar em diagonal. Canhô. Mesma coisa. Esquerda na frente, direita, esquerda. Aqui. Esquerda, direita, esquerda. Finalmente. Vou mostrar este lado agora. Esquerda, direita, esquerda. Dendão do pé e o calcanhar do pé da frente. Não é difícil. Vamos praticando. Eu acho que vocês vão virar tão rápido que vão ficar assim. Corrige. Vou virar o meu corpo aqui. Opa. Tem que pegar o pé. Detalhe da mão. Puxou. Isso. Desço. Subiu aqui. Como se estivesse puxando o adversário para baixo. Importante. Isso aqui. Com a perna aberta. Fazendo o movimento de puxar o adversário. O adversário que está atrás tem que ficar assim. Nessa situação. Você tem que imaginar o adversário. O seu pé calçando aqui e ele subindo para cair. Pronto para ser projetado ao sol. Tá certo? Aí vocês podem pegar aquele bombomê, né? Que nós instalamos aqui ó. Um, dois e estica a perna. Canhão é a mesma coisa. Um, dois e estica a perna. Faz o golpe. Não vai fazer de qualquer jeito, né? Pensa bem e executa. Estou aqui ó. Um, dois e olha a perna. Posso colocar também. Um, dois e vira a perna. Vamos procurar fazer. Usar a nossa equilibridade. Fizemos a aula com o bombolê. A gente pode fazer rodando com o bombolê. Também podemos. Espero que eu tenha conseguido transmitir esse gol para vocês. Espero que vocês também consigam executar ele antes de perfeição. Pratique bastante. Treine bastante. Bom, até a próxima aula pessoal.